Um homem de 38 anos foi buscar o filho à escola com 3,16 gramas de álcool no sangue. Conduzia com uma taxa de alcoolemia quase três vezes superior ao valor, a partir do qual é considerado crime. A repórter Tiziana Xavier vai estar em direto do local para nos dar mais promenores sobre este caso. Não perca!